Música Toda minha vida Tu é Senhor Oh eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Sou Tu é Jesus Que é toda minha vida Tu é Jesus Oh eu sou Teu Oh eu sou Teu Senhor És incomparável És ineguável Abre os meus olhos Senhor Eu estou Que Tu existe O coração do amor Que faz mudar O mundo Senhor És incomparável És ineguável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Senhor Que transforma o mundo Que eu deixo O Teu amor Que transforma o mundo Eu vou Eu vou construir Não vou ser Não vou ser Amado Eu vou construir Minha vida Minha vida Sem Tua Estão Ábre-se Saúde Sol É do É do É do É do É do Eu vou construir Tchau. 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 Tchau.